Olá, muito boa tarde. Continua internado em estado grave na Santa Casa de Jacarei, o homem de 41 anos resgatado na noite de ontem durante um incêndio em uma casa no bairro Jardim Olímpia. Segundo os bombeiros, além das queimaduras pelo corpo, ele também tinha sinais de agressão na cabeça. A polícia civil investiga o caso como tentativa de homicídio. Além do imóvel, o carro da vítima também foi destruído pelas chamas. O projeto Primeira Chance está com inscrições abertas em São José dos Campos. Por meio dele, jovens entre 18 e 25 anos podem fazer cursos de capacitação gratuitos. O objetivo principal é preparar os jovens para disputar o primeiro emprego. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da Prefeitura ou pela Central 156. Você acompanha outras notícias da região logo mais no Bande Cidade, segunda edição, que começa às 10h para 7h da noite. Até amanhã. Até amanhã.